Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, a gente já tem mais um chamado ali, nós estamos aqui de mecânicos, vocês estão ligados, vamos embora aqui, temos uma chamada aqui na garagem, como é que o cara conseguiu quebrar na garagem, mano, vamos responder isso, como é que o cara conseguiu quebrar na garagem? O que que tá dando aqui, tio? Alô, quem chamou o mecânico? Quem chamou o mecânico? Quem que chamou o mecânico, é? Fui eu, mas já veio. Como assim, já veio? Fomos nós que chamamos aqui, mas já chegou outra mecânica aqui. Gente, tá cortando o meu emprego mesmo, você é louco? Que isso, negativo, pô. Pô, eu aceitei chamada aqui da central, mano, você veio aqui na minha frente, tá louco? É porque eu já tava aqui, pô, aí eles me solicitaram. Tranquilo então, né. O pessoal é o que, do exército? Tudo armado aí? É, eu acho que é do exército. Sim. Ah, tranquilo. Até louco. Falou aí, valeu, valeu. Ô, o mecânico aí. Mecânico, pode se acertar com o gordo aí que ele vai te pagar. Ah, ok. Então, cara, o gordo vai te pagar, é foda. Ô, louco, o cara tampou na minha frente, mano. É, rapazé, tô falando, tô gravando em sequência aqui. Esse cara tá, tá de tiração comigo, hein, mano. Eu guardei o dinheiro ali que eu tinha. Vambora aqui. Mas tem que ficar de prontidão aqui, mano. Achei que já ia ter um cara ali pra me atender. Olha que que eu tô parado aqui nessa porra. Não tem polícia que eu tô parado aqui. Beleza, não tem polícia e é o exército. Meu Deus, eu esqueci disso. Tomara que ele não me fala nada. Nossa senhora, velho. Ainda bem, tio. Eu tô achando que esses caras não é exército, não, mano. Tô achando que é igual a milícia. Caralho, velho. Esqueci, mano. É do exército, eu vou e corto na frente do cara. Ainda bem que eles não fizeram nada. Vambora aqui, de boa. Olhando pela cidade. Ver se não tem nenhum carro também abandonado. Que a gente também faz a linha, pô. A última vez que a gente atendeu foi aqui. Tem até uma estrelinha ali, ó. Os caras tão dando a volta aí, mano. Tem que ficar esperto aqui que tem aquele cara que toda hora atende. O cara chegou até na minha frente, velho. Já fiz, olha lá. Já fiz minha propaganda. Faça já uma revisão do seu veículo. Chama o mecânico Tonhão. 7049-01-21. Só chamar, mano. Fazer aquela verificação, mano. Aquela revisão, carrinho. Eu entrei em lugar errado, mano. Eu queria ele comprar pra lá pra comer. Daqui a pouco eu morro, mano. Sem querer eu tirei uma placa ali. Não foi por querer, foi apenas querendo por querer. Não fez nenhum sentido, mas não é pra fazer, pra valer. Uma nuvem me falou, queria chover, gotas de saudade. Que isso, eu canto demais, mano. Imaginei você conversando com a nuvem. É loucura. Parar de cantar, porque daqui a pouco vai ter muita proposta pra ser vocalista de alguma banda, tá ligado? Aí eu vou ter que sair do meu trampo aqui de mecânico. Deixa eu comer aqui logo o meu forrasco de 40 quilos. Deixa eu pegar também aqui minha coca de 40 litros. Aquele negócio de sono. Ah, mano. O hotel, cara. Meu Deus. Ah, tem vídeo pra caralho que saiu e eu não mostrei ainda o hotel, né, mano. Nem sei se funciona esse hotel, mano. Acho que não tá funcionando. Vamos lá ver logo. Por enquanto que ninguém tá chamando. Agora que eu vi o negócio do sono, eu esqueci que eu ia mostrar o hotel pra vocês. Não mostrei não, né. Olha as ideias, tio. Mas eu acho que não tá funcionando ainda essa parada, cara. Só implementar aqui. Mecânico porcaria. Vamos pegar fogo meu chevette. Provavelmente é outro mecânico falando merda. Tem que pegar esses porra e meter o tiro, velho. É que eu não tenho porte ainda. Eu quero tirar o porte de arma, mano. Bom, eu mandei lá na polícia pra eu perguntar se alguém tá tirando o porte de arma. Tá difícil, mano. Nunca acho o cara pra tirar a porte, velho. Aqui. Beleza. Aí tem um carro e tem um senhor na minha frente. Sai da frente, tiozão. Sai da frente aí, porra. Porra. Sai da rua aí, tiozão. Tá querendo morrer, porra. Mais ideia do cara, mano. Vou dar a voltinha aqui. Mano, pra onde que é a entrada? Será que é? Ah, calma aí, calma aí. Já sei, gente, que é a entrada. Esse aqui é aquele hotel caro, né, velho? Esse aqui? A gente tem que seguir aqui mesmo. Acho que é a ruazinha aqui que ele tá pedindo. Esse aqui é aquele hotel caro. Eu esqueci o nome dele agora. Eu tinha ouvido barulho de helicóptero, mano. Aí, agora sim. Esse hotel aqui do lado aqui, ó. Penha não sei o que, mano. Meu Deus. Dei a volta e nada. Beleza. Beleza. Acho que era aqui mesmo que eu tinha que entrar, mas tá tranquilo. Ele só fez eu andar mais. Recebeu a mensagem. Recebeu a mensagem. Eu vou deixar meu caminhão bem aqui rapidão, só pra ele dar uma conferida. Eu vou ver se eu tenho a mensagem de algum cliente aqui já, velho. Opa, mecânico. Ó, aceitei, aceitei. Alguém chamou o mecânico. Ó, o hotel é aqui, ó. Mas não dá pra entrar ainda, tá ligado? É esse local aqui mesmo. Só que não tá funcionando a parada de sono ainda. Aí vai ter que ir ali e dormir, mano. No hotel. Vambora lá? Alguém chamou nós. Meu Deus do céu. Beleza. O cara nem tá longe não, mano. Puta que pariu. Ó, eu vou cobrar só pela distância mais, velho. Aí é sacanagem, né, mano. O cara não tem culpa, né. Bateu longe. Mas eu não vou cobrar barato, não. Eu vou pela qualidade do carro, mano. O valor que eu vou cobrar. For uma Kombi? No máximo 1.000, no máximo. Agora se eu for lá pegar uma BMW, uns 5.000, 8.000, né. Que aí os equipamentos da BMW é mais caro. Que assim o cara dirige melhor, mano. Você pode vir na agência de empregos para consertar meu carro? Mano, eu já tô indo pra um local, velho. Depois eu vou, velho. Não dá pra mim ir agora, não. Nem tem como eu responder. Ó, tinha uma estrelinha aqui pra mim. Será que tem alguém aqui? Não, não é aqui, não. Caralho, é longe pra porra pra consertar o carro, velho. Ah, sabe onde que é isso aqui? Eu tenho certeza, mano. É lá no negócio do diamante. Nossa, sem certeza, mano. É o caminho do diamante isso aqui? Já tem que consertar alguém que tá lá no diamante. Se liga só. Não é onde que a gente pega o diamante. É lá onde que processa, se liga. É lá onde que processa. O cara me chamou... Não. Me chamou um galhinho, ó. Olha onde que o cara me chamou. Meu Deus, o que que ele fez com esse carro, mano. Minha mãe do céu. Deixa eu dar a ré aqui. Beleza. O cara fez mágica aqui, né? E aí, cidadão. Bom dia. E aí. Bom dia. Ou tava descendo aí, a Kombi virou, mano. Como é que eu faço, velho? Preciso dar uma ajudinha aí. Ah, faz. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer, mano. O que eu tô vendo, ela só virou só, mano. Não teve muito estrago, não, né? Sim, não. Vou fazer o seguinte, eu vou puxar ela com o cabo de força aqui. E depois a gente vai ali na estrada e deixar ela ali na estrada, mano. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Revolucar. Eu acho que você perdeu a placa traseira, mano. Não tô vendo placa ali, não. Sobe. Pode dar uma esperar, mano. Ah tá, vai lá. Vou levar o carro dali pra fora ali na estrada. Aí eu vou cobrar a distância que eu tive que vir. Não vou cobrar muito, não. Vou cobrar uns quinhentão. Quinhentão é humilde. Aê. Obrigado aí, irmão. Quanto você cobra? Quanto você cobra? Dá uma ligada nela aí, vê se ela vai funcionar, mano. Tá, tá funcionando. Tranquilo. De boa. Então, mano. Vai ficar quinhentão com você, mano. Quinhentão. Quinhentão? Beleza. Quinhentão humilde pra... Qualquer coisa é só chamar a gente aí, mano. Tranquilo. Beleza. Já tem outro local pra gente ir, mano. Pra onde? Beleza. Agora a gente vai ter que voltar lá pra cidade. Aê. Chegamos aqui na cidade. A parada já é logo aqui na frente. Vamos ver o que o cidadão tá querendo. O que aconteceu com o carro dele. É aquele mesmo que mandou mensagem pra nós. Falando que o carro que a Kombi tinha quebrado aqui na frente. Vamos ver. Acho que é essa Kombi aqui, ó. O cara tá até em cima da Kombi ali esperando. Vou deixar aqui. Vamos ver o que aconteceu com essa Kombi dele aí. Fala, cidadão. Você é o que chamou aí, o mecânico? E aí, cara? Aham, eu chamei. É pra consertar a lataria aqui. A lataria do carro? Deixa eu ver aqui, mano. Eita, porra. Eita, porra. É. Aparentemente, não tô vendo nada de errado com esse carro do senhor. É algum local específico aqui? Pra mim, está todo arranhado. A parte da frente está amassada toda. Tranquilo. Deixa eu só ver se eu trouxe minhas ferramentas aqui. Eu acho que eu posso até mexer nele aqui mesmo. Uhum. Então, como aparentemente, pra mim, está mais ou menos o carro. O senhor pode me falar mais ou menos aonde que é o local que está mais prejudicado aqui? É a parte da frente mesmo. A parte da frente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, realmente, tem algumas amassadinhas aqui. Eu vou estar soldando aqui pra ver se eu consigo consertar aqui. Só um segundo. Eu vou... Eu vou consertar aqui pro senhor. Só um segundo. Beleza. Ela vai me estar soldando lá. Estou soldando o vento. Tranquilo, tranquilo. Eu não posso fazer nada, né, mano? É a mecânica do jogo. Aí, senhor. Vê se tá certinho o carro aqui, ó. Consertou, consertou. Vai ver lá se tá andando. Se vai precisar de mais alguma coisa. Caralho. Eu tento fazer as paradas, mas o negócio é que eu vou consertar a parada. Vem pra cá no vazio, mano. Eu não tô vendo nada de errado no carro do cabo dele, velho. Eu acho que pra ele tá todo quebrado. Pra mim, não. Tá funcionando de boa, senhor? Tá funcionando. Deu quanto? Ficou 650, senhor. Como eu não vi nada de errado nesse carro, vou cobrar um pouquinho a mais. 650 que eu tive que usar um kit, né, mano? Então é 500, mas um pouquinho. Valeu, irmão. Valeu. Qualquer coisa só chama mais aí. Valeu, velho. O cara mandou mensagem falando que tem alguns garimpeiros estacionando no lugar proibido, mano. Isso aí é o seguinte. Eu posso pegar e rebocar os carros deles, velho. Então é uma denúncia boa. Só que eu tenho que ir lá pra cima de novo. Então eu não vou fazer isso, não. Só se eu tiver lá pra cima, cara. O pessoal tá chamando mais aí pra fazer o trampo, né? Bom, já fiz três vídeos seguidos. Eu não sei o resultado ainda, se o pessoal tá gostando ou não dos vídeos mecânicos. Porque eu tô gravando numa quinta-feira. E vocês estão vendo na semana seguinte, então, né? Não tem como saber. Mas eu vou fazer dois... Nos próximos vídeos eu vou fazer de coisa diferente. Se eu ver que o pessoal gostou do mecânico, aí eu volto pro mecânico. Demorou? Deixa eu... Deixa eu ver se vai ter mais alguém aqui. Se a gente já pode ir, mano. Deixa eu ver se tem algum carro estacionado no lugar errado aqui. Porque cês sabem, né? Eu vou fazer a limpa, tio. O que que esse cara tá correndo aí? O carro ali dele tá normal. Eita porra! Beleza! Carrinho passa um por cima dos outros. Ó, tem um carro ali, hein? Aquele carro está no lugar errado. Está parado no semáforo sem ninguém dentro, mano. Vou ter que rebocar esse carro. Vou ter que rebocar esse carro. Provavelmente é carro roubado, mano. Provavelmente isso aqui é carro roubado, tio. Eu vou chamar a polícia. Só um segundo. A polícia... Chamei a polícia. Vamos ver se ela vai vir pra cá, mano. Vamos ver. Eu tenho que falar com o policial pra ver se eu posso levar... Lá pra DP e eu só posso levar direto lá pro estacionamento, mano. Porque ele tá atrapalhando aqui, né, velho? Isso aqui é uma cena de assaltos. Ih, eu tô achando que tá dando treta na cidade, mano. Tô achando que esses policial não vão vir pra cá, não, hein? Vou esperar mais um pouquinho. Vamos ver o que que vai dar. Qualquer coisa eu reboco e levo lá pra frente da DP, lá e deixo lá, mano. Acho que eu consertei esse carro já, hein? Se pode, eu já consertei aquele carro ali, hein, mano? Como eu tô de luva, eu posso encostar isso aqui pro cara passar, mano. Pronto. Vai passar, senhora. Vai. Pode ir. Boa. Bom, chamei a polícia rodoviária também. Tá na estrada, né, mano? Sei lá. Não é rodovi isso aqui ainda, mas... Vamos ver se chega alguma autoridade aqui. Que eu quero tirar esse carro daqui, mano. Até agora não apareceu uma cabeça, tio? Tá, mano. Eu vou deixar esse carro aqui, porque até agora... Pode passar, pode passar, pode passar, senhor. Pode ir pra lá. Vai. Pra lá, pra lá. Vai, 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 pode ir. Não caí, que te dane, mano. Me chamaram aqui, mano. Eu vou lá, vou deixar esse carro aí parado. Me chamaram ali no local ali, velho. Eu chamei a polícia, ninguém veio, mano. Eu não vou rebocar aquele carro, pode ser senão de crime. Agora me chamaram aqui, porque alguém bateu aqui, velho. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, mano. É a mecânica aí? Exatamente, senhor. Me chamaram aqui? Um infeliz, um infeliz bateu de frente com o nosso veículo aí. Pode dar um jeito nele ali? Qual? Qual o veículo? Aquele ali do outro lado? Sim, sim. Esse aqui. Só um segundo, senhor. Parece que eu tô andando cagado, mano. O personagem. Achei que era aquele carro ali. Meu Deus do céu. Nossa, aquele ali eu vou cobrar, hein, moleque. O que aconteceu, mano? Aí, aí. O que é isso, mano? Ixi, tio. Eu tô no lugar errado aqui. Tá, mas os caras tão armados, o que eu vou fazer, mano? Eu não vou recusar, né, tio. Eu tô achando que esse cara é do exército mesmo, né, mano? Vamos ver o que vai dar aqui, mano. Mano, por que o meu personagem tá andando assim? Parece que ele tá com um tosicólogo. Olha só. Ele anda quicando, ó. Agora parou, vamos ver. Cadê os caras, mano? Ah, eu não vou pegar esse carro aqui. Tem que esperar, né? Beleza. É isso aí, seu fila da mãe. Vou tirar meu carro daqui, que senão vai começar a dar muita merda aqui, velho. Vou esperar os caras voltarem, né? Eu não sei o que aconteceu, mano. Mandaram consertar o veículo, mas não tem ninguém aqui, mano. Cadê esses caras, tio? E é do exército, mano. Me falaram que é do exército. Olha o carrinho deles. Como é que tá cheio de bala. E tem um outro carro parado ali, só que tem uma pessoa dentro. Mano, sabe o que eu vou fazer? Vai chamar a polícia de novo, mano. Chamei a polícia. Preciso de ajuda aqui. Vamos ver se a polícia vai chegar, mano. Ah, vamos tirar essa história séria. Eu sei lá que esses caras são do exército mesmo. O cara sumiu, tio. Tão lá na frente, lá. Tem um carro parado lá na frente, ó. Cadê? Olha lá. Espegaram o cara lá. Olha lá, olha lá. Espegaram mesmo o cara, tio. Aquele carro do cara... O carro do cara era rapidão, mano. Você viu? Meteu bala, tio. Tá passando dirigível em cima de nós aqui. Cadê ele? Olha ali lá. Tá em cima de nós, não, né? Tá passando, não solta, tá fazendo sombra. Beleza. Não vem polícia. Não vem nada, mano. Pra não ajudar. Vem nada. Beleza. Eu devo estar ficando louco, mano. Esse cara tá batendo um carro sozinho, mano. Olha isso. Tá doido, rapaz. Que cidade louca é essa, mano? E aí, mano? Esses caras vão vir pra cá. O que que vai acontecer, mano? Eu tô mandando uma mensagem. Ele falou, exército, eu tô aqui esperando. Não vem. Daqui a pouco os caras me esquecem que eu tô aqui, velho. Ah, lá. Ele mandou eu pegar o carro dele e levar lá na garagem. Lá na garagem da praça. Então, vambora. Porra, me chama e esquece, tio. Aparentemente é do exército mesmo. Aparentemente. Mas eu chamei a polícia por segurança. Tá. Bora botar esse carro aqui atrás. E vamos levar para o dono. Espera, porra. Espera. Pra ver que eu tô tirando o carro. Vamos lá. Vamos levar o carro. Meu Deus do céu, mano. Nem tá bagunça ali, não. Aquelas paradas ali, ó. Que os caras ficam batendo nos NPC, mano. É que no jogo não tem aquilo ali, né? Então, por NPC ali também não tem nada. Vambora. Entrar aqui. É aqui que ele está, mano. Ih, será que vai passar aqui? Eita, nois. Passou, passou. Pegaram o cara, mano. Esse carro aqui eu não vou tirar daqui, não. Vai ter que levar lá para o conserto, mano. Deixa eu ver o que eles vão querer ali, que eu faça. Esse aqui tem que levar lá para a oficina. Opa, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Então, aquele carro ali, ó. Eu vou ter que levar ele lá para a oficina. Porque ele quebrou muito. Quer saber se alguém pode ir lá comigo. Tranquilo, tranquilo. Ou o que a gente pode fazer. Eu vou com o senhor aí. Vamos lá. Tranquilo. Vamos lá. Nossa, parece que eu tô cagado, mano. Quebrou muito o carro. Aí eu tenho que verificar direito lá na oficina. Só lá tem os equipamentos. Sem problemas, senhor. Sem problemas. O que aconteceu com o cidadão ali? As senhoras meteram o tiro ali. Pegou até uns tirinhos no meu carro aqui. Não, é que aquele sujeito lá, ele começou a bater. Foi ele, o indivíduo que quebrou esse carro aqui. Ah, sim. Não vou fazer mais nenhuma pergunta. Mas você tá lançando sinal vermelho com o cara do exército, mano. O cara do exército quer rapidez também na parada, tio. Precisamos abordar a gente nele, entendeu? Qualquer coisa eu... Ah, sim, exatamente. Qualquer coisa você fala assim, ó. Você tá furando sinal. Pega e para. Esse senhor é quem? Eu sou o mecânico Tonhão. Qualquer coisa aí, só chamar esse. Tô aí de prontidão. Ah, entendi, entendi. Aí, chegamos aqui na oficina aqui. Beleza. Vou verificar esse jipe dos senhores aqui. Deixa eu dar uma verificada aqui em volta. Praticamente todos os vidros foram quebrados. Teve um amassado gigante aqui na traseira. Sim, sim. Eu vou verificar aqui embaixo. Se acontecer alguma coisa no motor do senhor. Pode fazer a... Pode fazer a... Sim, sim. Pode fazer a visteira completa aí, viu? Tranquilo. Só verificar aqui embaixo do carro do senhor. Tá saindo fumaça do carro do senhor, hein? Sim. Isso aqui, eu acho que bateu um pouco o motor. A gente vai ter que desamassar ele. Não, sem problema, sem problema. Pode... Pode... Reparar tudo aí. Tranquilo. Não vai ficar muito barato não. Vou dar um desconto para os senhores que é militar, mas... Não, sem problema, sem problema. Nossa, é agora que eu vou ganhar dinheiro. Então, teve um amassado gigante, os vidros quebrados e tem um motor aqui. Então vai ficar em volta de uns 3 e 500, senhor. Beleza, então vamos passar comigo depois no banco. Tranquilo, senhor. E eu cobrei barato porque ia militar ainda, hein? Porque ia cobrar mais ainda. Tá, aqui eu já fiz os reparos que tinha que fazer. Agora eu vou ali na parte de trás. Consertar, só um segundo. Quem que é esse cidadão aí? Eu não sei não, senhor. Não sei quem é não. Opa, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Você é mecânico? Mecânico. Ah, sim, meu Deus, então. Terminando aqui. Se passar no saco, eu não vou apertar não, hein? Não, não passei não. Vamos ver aqui se o carro do senhor está funcionando agora. Sem problema, sem problema. Agora sim, agora ficou zerinho aí, senhor. Agora sim. Eu vou no meu caminhão aqui. Eu vou no meu caminhão aqui e vou atrás do senhor aí. Sem problema. Vamos lá no da praça. Tranquilo. Vamos lá na praça lá. Pegamos o dinheirinho. Consertei o carro do... Do cara do exército, tio. Ah, o bagulho é louco, né, mano? Ele está ganhando grana, hein, mano? Trabalhando aqui de mecânico, hein? Eu não sei se o vídeo está ficando legal para vocês aí, cara. Estou tentando deixar. Estou fazendo os RP aqui de mecânico. Não tem muita coisa que eu posso fazer. Porque aquele ali eu consegui ficar debaixo do carro. Eu quero ver se tem algumas animações de pegar caixa de ferramenta, mano. Eu acho que eu já vi uma parada assim, velho. Só que eu não achei também. Quando eu quiser pegar algumas ferramentas, pega a animação de caixinha, tá ligado? Vai ficar maneiro. Bora aqui. E eu estou passando sinal vermelho, mano. Todo mundo passa a porra. Vamos embora. Deixa eu virar aqui. Deixar meu caminhãozinho aqui parado aqui na frente. Calma. Daqui a pouco eu vou ter que acertar esse carro de novo. Deixa eu pegar meu carro. Olha só, mano. Por que o meu personagem está andando assim? Parece que ele está tremelique, sei lá. Se liga. Está andando igual mecânico mesmo, mano. Deixa ele andar assim, que se dane. Vamos embora aqui pegar o nosso dinheiro. Eu nem vou ficar lá, senão o cara vai achar que eu estou ganhando o dinheiro dele. Aê, muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Qualquer coisa é só chamar o mecânico Tonhão, velho. Beleza, hein. Rapaziada, a gente está ganhando dinheiro, hein. Quatro, cinco mil, acho que a gente pode depositar. Tá, depositei cinco mil. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Tchau.